Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola, segundo vídeo do dia, como eu disse no primeiro vídeo, os clubes brasileiros estão se movimentando bastante nesse Mercado da Bola, o mercado está agitado, vamos falar um pouquinho do São Paulo, só que antes de começar esse vídeo, como de costume, já vai deixando o seu like para estar dando aquela fortalecida para a gente aqui dentro do YouTube, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando, Chega de enrolação então, vamos começar o vídeo, vamos falar do São Paulo, que está negociando a contratação do Adriano, aquele mesmo ex-lateral do Barcelona e que atualmente está no Besiktas da Turquia, o nome do atleta é uma indicação do próprio técnico Kuka, que quer mais um reforço para aquele setor do campo da lateral, o jogador de 34 anos atua na lateral direita e também na lateral esquerda, ou seja, é um jogador que pode ser utilizado nas duas laterais e isso é muito bom para um atleta, Ele tem contrato até o dia 1º de junho e depois disso ficará livre no mercado, o Adriano já demonstrou a sua vontade de retornar ao Brasil e possui uma boa relação com o técnico Kuka, o técnico tentou contratá-lo quando dirigiu Palmeiras, mas a negociação com o Clube Dove Verde acabou não se concretizando e agora o Kuka está pedindo o Adriano no São Paulo, Nesse momento, a negociação com o tricolor está em andamento e depende de um acerto financeiro entre as partes, nesta sexta-feira o Besiktas fez o seu último jogo da temporada, do qual o Adriano não participou pois sofreu uma lesão recentemente, além do tricolor paulista, outros clubes brasileiros também estão de olho no Adriano, O lateral falou de interessados como Flamengo, Corinthians, Grêmio e Santos, então o Adriano querendo retornar para o futebol brasileiro, está vindo com bons olhos esse retorno para o futebol brasileiro e o São Paulo está ali em primeiro lugar da lista como a possível nova casa do Adriano daqui para frente, Só que o Adriano já falou que tem vários clubes brasileiros querendo a sua contratação, Flamengo, Santos, Corinthians e outras várias equipes do futebol brasileiro estão querendo o Adriano, Eu fiz um vídeo falando sobre o Adriano há um tempo atrás que o Santos também estava de olho nele, que o Santos estava meio que negociando com o Adriano, só que até o momento não se concretizou e agora com o final do contrato do Adriano lá na Turquia, Ele vai sim retornar para o Brasil, ele já demonstrou essa vontade em voltar para o Brasil, o Adriano é um jogador que tem 34 anos, tem mais 4 ou 5 anos de carreira pela frente dependendo da vontade do Adriano E ele quer encerrar essa sua carreira no Brasil, então ele está vindo com bons olhos essa vinda e o São Paulo foi o primeiro clube que se manifestou de forma oficial, já está conversando com o Adriano, Já está conversando com o staff, com os dirigentes do Adriano para estar concretizando essa negociação, o São Paulo não perdeu tempo, assim que o Adriano falou que não ia renovar lá com o Besiktas que queria voltar, o São Paulo já agiu imediatamente e já foi correndo conversar com o staff do atleta Eu acho isso muito importante, o clube não pode perder tempo, tem que ir atrás, assim que der uma brecha o clube tem que ir, porque senão não contrata No futebol os clubes passam a perna mesmo, não estão nem aí, reforço para o clube é essencial, tem que vir, tem que passar a perna mesmo, tem que contratar O importante é contratar, o São Paulo está fazendo certinho, já foi, já está falando com o staff, já está falando com o Adriano, se ele quer vir, já está acertando o salário E isso é muito importante para uma equipe contratar hoje em dia, porque vocês sabem que hoje em dia o futebol envolve muito dinheiro, então para o jogador aceitar ali é um pouquinho difícil Então o São Paulo está fazendo uma coisa bacana, está fazendo certinho, vai reforçar o seu elenco que é mais importante, o São Paulo tem várias competições aí a disputar nesse ano Tem campeonato brasileiro, Copa do Brasil, que é uma coisa que está batendo na trave já tem muito tempo e o São Paulo tem que reforçar sim a sua equipe para estar brigando por títulos esse ano Então o Adriano voltando para o Brasil, muito possivelmente para o São Paulo, só que ainda não está nada definido, nada decidido, vamos ver nos próximos dias aí o que vai acontecer O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, se você curtiu não esqueça de deixar o seu like, que isso é muito importante para estar fortalecendo o nosso crescimento Se inscreve no canal se você for novo e ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar perdendo de tudo o que está rolando Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo